Agora eu vou te contar um segredo. O segredo é essencial para você conseguir fechar quantas obras você quiser. E aí eu vou te falar que eu já fechei até a obra pelo Skype, usando esse meu segredo. São alguns itens. Primeiro é você ter um bom embasamento técnico. Você explicar para o cliente o porquê que você está dando aquela solução para ele. As maiores vendas que eu já tive na minha vida, nos meus 12 anos de carreira, foi quando eu vendi solução. Não foi quando eu vendi placa, perfil, blan, nem nada do tipo. Eu vendi uma solução para a pessoa. Mas você só vai conseguir vender uma solução para a pessoa se você tiver o embasamento técnico. Embasamento técnico é você entender muito bem sobre desempenho acústico, desempenho térmico, sobre resistência. Quando você conversa tudo isso com o cliente, ele sente uma coisa em você que ele precisa. Porque querendo ou não, no Brasil, o drywall ainda é um sistema novo, apesar de existir há mais de 30 anos no mercado. E ele precisa de confiabilidade. Você tem que passar muita segurança para ele na hora que você está falando, na hora que você está explicando. E o mais importante, você só vai passar essa confiança, essa segurança, se você tiver certeza do que você está falando. E o que eu digo? Quanto mais você estuda, mais certeza você tem do que você está falando. Não adianta, você tem que saber sobre térmico, resistência, mecânica, altura, acústica. Você precisa saber sobre tudo isso. Até sobre os materiais, sobre os tipos de parafuso. Mas no momento que você sabe sobre tudo isso, você vai fechar a venda que você quiser. Pode ser venda de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões ou até 30. Você já pensou em fechar uma obra de 30 milhões? Quem não quer isso? É o faturamento já para vários e vários anos, né? Então, com esse segredo da confiança e da segurança, você vai fechar a obra que você quiser. Da maneira que você quiser e a solução que você quiser indicar para o seu cliente. E você passando isso para ele, ele vai te contratar sem pensar duas vezes. É sempre isso. Confiança e segurança. E o mais importante, você só consegue isso entendendo muito bem todas as soluções técnicas e o desempenho do sistema.